Que é uma benção na minha vida, cara Tenho meu trabalho, que eu posso ganhar meu dinheiro pra sustentar essa família que eu tenho, cara E eu tenho certeza que você vai conseguir vencer também Foi um tombo, mas a estrada continua, você vai conseguir vencer Eu tenho certeza, cara, você é campeão Você é vencedor, ó Se apegue em Deus, cara Se apegue em Deus, porque no momento difícil da minha vida eu me apeguei em Deus e eu consegui vencer E eu tenho certeza que se você se apegar nele, cara Ele vai te ajudar a vencer também Eu vou ouvir falar de você ainda, cara Vou ouvir sua história aí Tenho certeza disso